Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos Narodinho da Seresta, o novo astro do Brasil E é mais um grande sucesso, senhor Roberto Rocha, em Produções e Eventos Virei um pingonço apaixonado Oh meu Deus, já não sei mais o que eu faço Esta mulher não tem compaixão Deixou meu coração estraçalhado em pedaços Ela me trocou pelo Ricardão Ela destruiu Todo meu coração Agora eu vivo Triste ao chorar Virei um pingonço apaixonado Vivo de bar em bar Não consigo te esquecer Sem ela Não sei mais o que eu faço Sou um fracasso Eu vou morrer Hoje eu moro na rua E durmo nas calçadas Minha cama e o meu colchão E o travesseiro é um litro de cachaça A minha dor não passa Não sara O Ricardão Ficou com tudo que era meu De repente Meu amor se esqueceu Hoje eu vivo Me acabando na cachaça Garotinho da seresta O novo astro do Brasil E é mais um grande sucesso Senhor Roberto Rocha E produções de eventos Agora eu vivo Triste ao chorar Triste ao chorar Virei um pingonço apaixonado Vivo de bar em bar Não consigo te esquecer Sem ela Já não sei mais o que eu faço Sou um fracasso Eu vivo a morrer Hoje eu moro na rua E durmo nas calçadas Minha cama é um papelão E o meu travesseiro É um litro de cachaça A minha dor não passa Não sara O Ricardão Ficou com tudo que era meu De repente Meu amor me esqueceu Hoje eu vivo Me acabando na cachaça Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Garotinho da Seresta Garotinho da Seresta O novo astro do Brasil E essa linda homenagem É do compositor musical Roberto Rocha E produções e eventos Para sua mãe Dona Gleuza Em Itajimirim Estado da Bahia Mamãe Pra ser uma minha Querida Mamãe Quem me deu a vida Me deu carinhos E muito mais O amor Quem sente por mim É maior de todos Os planetas Mamãe é a flor Mais linda Da natureza Mamãe Mamãe Minha querida Mamãe Que Deus te dê Muitos anos de vida Garotinho da Seresta O novo astro do Brasil E é uma linda homenagem Do senhor Roberto Rocha Para sua mãe, Duna Gleuza Mamãe Que me deu a vida Me deu carinhos E muito mais O amor Quem sente por mim É maior de todos Os planetas Mamãe é a flor Mais linda Da natureza Mamãe 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 Minha querida Dona Gleuza Que Deus te dê Muitos anos de vida Dona Gleuza Que Deus te dê Muitos anos de vida Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Garotinho da Seresta O novo astro do Brasil E é mais um grande sucesso O senhor Roberto Rocha Compositor musical E produções e eventos Comigo você faz amor A gente vai se amar Com você eu faço sacanagem Aquele amor selvagem Só você sabe me dar Fazemos um amor gostoso 24 horas sem parar Por que que eu te amo assim E pra sempre vou te amar Quero viver com você Quero sentir o prazer Com você quero transar Você é muito gostoso Você é muito gostosa É o meu tesão Na cama você é uma loucura E me enche de paixão Garotinho da Seresta Garotinho da Seresta O novo astro do Brasil Demais Fazemos um amor gostoso 24 horas sem parar Por que que eu te amo Por que que eu te amo assim E pra sempre vou te amar Quero viver com você Quero sentir o prazer Com você quero transar Você é muito gostosa É o meu tesão Na cama você é uma loucura Que me enche de paixão Na cama você é uma loucura Que me enche de paixão E me enche de paixão Que me enche de paixão Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Meu lindo anjo, mais um sucesso do senhor Roberto Rocha E Produções e Eventos Você é meu lindo anjo Que entrou na minha vida Você pra mim é uma fada, minha querida Você acertou no alvo Que foi o meu coração E com um toque de mágica Eu estou em suas mãos Carente de amor Você me pegou Eu me apaixonei Não sei o que eu faço Estou em seus braços Eu me amarrei Você é meu anjo Que coloriu o nosso amor Que amor é este? Obrigado, meu senhor Meu lindo anjo Nunca saia de mim Você foi tudo de bom Que Deus me mandou pra mim E é mais um sucesso Do senhor Roberto Rocha Para todo o Brasil Você é o anjo Que coloriu o nosso amor Que amor é este? Que amor é este? Obrigado, meu senhor Meu lindo anjo Nunca saia de mim Você foi tudo de bom Que Deus mandou pra mim Você foi tudo de bom Que Deus me mandou pra mim Garotinho da Seresta ao vivo Com sucesso do senhor Roberto Rocha E Produções de Eventos Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Garotinho da Seresta O novo astro do Brasil E é mais um sucesso Do senhor Roberto Rocha E Produções e Eventos O seu toque em mim É uma magia sem fim As tuas mãos É leve e pequena O seu amor pra mim É demais Você me insatisfaz Mulher pequena O seu amor pra mim É demais Você me insatisfaz Mulher pequena Quero te dar mais beijos Aumenta meu desejo Minha morena Fazer amor contigo Eu só sei que eu sou Eu só sei te amar É tanto amor por você Meu bem Que nunca vou te deixar Mulher pequena Meu remédio é você Mulher pequena Minha linda morena Minha linda morena Minha linda morena Não vou te perder Garotinho da seresta Garotinho da seresta O novo astro do Brasil Quero te dar mais beijos Quero te dar mais beijos Aumenta meu desejo Minha morena Fazer amor contigo Fazer amor contigo Eu só sei te amar É tanto amor por você Meu bem Que nunca vou te deixar Mulher pequena Meu remédio é você Mulher pequena Minha linda morena Não vou te perder Mulher pequena Minha linda morena Não vou te perder Roberto Rocha Produções Divulgações E eventos E é mais um grande sucesso O senhor Roberto Rocha Grande compositor musical E produção de eventos A noite ela vem Mais lá Aquele amor gostoso Que ela sabe me dar Passa a noite Mailando Sem parar Que mulher gostosa Barriga de tanquinho Uma noite com você Eu acho um pouquinho Quando eu vejo você Você me dá agonia Você é aquela mulher Gostosa da academia Você fica de leg Onda empinadinha Que mulher safada Você ainda vai ser minha Você fica mailando Toda noite comigo Eu olho pra você E digo pra mim O que castigo Sempre de unhas feitas Seus cabelos tão longos Sempre maquiada De batom vermelho Ela fica mailando Sempre olhando Pra mim pelo espelho Pra mim pelo espelho É garotinho da celeste Tão longos Sempre maquiada De batom vermelho Ela fica mailando Sempre me olhando Pelo espelho Roberto Rocha Produções, divulgações E eventos E esta daqui É mais um grande sucesso Senhor Roberto Rocha E produções de eventos Esta noite É mais uma noite Que eu estou Vivendo Na maior das amarguras Os meus olhos choram E o meu coração Soluça Esta é A noite Mais triste Do meu viver Por você Eu vivo a sofrer Na solidão As lágrimas Molam o meu travesseiro E o meu caixão E você Não sai Do meu coração Eu levo A minha vida A beber Louco Apaixonado Por você Eu vivo a sofrer Essa noite É mais uma noite Que eu Estou vivendo Estou vivendo Na amargura Os meus olhos Choram Meu coração Soluça Esta é Esta é A noite Mais triste Do meu viver Por você Por você Por você Eu vivo a sofrer Na solidão Na solidão As lágrimas As lágrimas As lágrimas Moila Meu travesseiro E o meu caixão Mas você Mas você Não sai Do meu coração Do meu coração Roberto Rocha Roberto Rocha Produções E eventos Garotinho Da seresta O meu desejo É você E pra ninguém Eu escondo Eu não sou Um vagabundo Que vivo a beber Você me leva Às loucuras E eu fico Apaixonado Louco De amor Por você Eu estou Alucinado Eu sou Igual Um peixe Fora d'água Sem você Sou igual A um passarinho Quando Perde o seu ninho De paixão Eu vou Morrer Perdido De amor Sozinho Eu estou Aqui Sozinho Sofrido Pra você Confesso Que estou Sofrendo Sem o seu amor Sou um Passarinho Perdido E é mais um sucesso Do senhor Roberto Rocha Tchau Eu sou Igual Um peixe Fora d'água Sem você Sou igual A um passarinho Quando Perde o seu ninho De paixão Eu vou Morrer Perdido Perdido De amor Sozinho Eu estou Aqui Sozinho Sofrido Pra você Confesso Que estou Sofrendo Sem o seu amor Sou um passarinho Perdido Perdido Roberto Rocha Produções Divulgações E eventos E eventos E esta é mais uma linda homenagem Do senhor Roberto Rocha Grande compositor musical E produções e eventos Para seus filhos Roberto Filho Raíza Laura Davi E Jade Garotinha da Seresta Filhos Vocês são pra mim Um presente de Deus Recordo até hoje O dia Em que vocês nasceram Aquele instante A felicidade invadiu Do meu ser Quando vi você Bailando pra mim Me aproximei E toquei na sua mão Chorei de emoção Chorei de emoção Te acompanhei Em todas as frases Do seu crescimento Filhos tem por um momento Fiquei longe de vocês Nunca esqueci Nunca esqueci Que a mês e a hora em que vocês nasceram Vocês é um presente de Deus Vocês é um presente de Deus Meus filhos Meus filhos Vocês pra mim É um presente de Deus Me aproximei E toquei Longe de vocês Longe de vocês Longe de vocês Roberto Rocha E esse louvor O senhor Roberto Rocha Oferece a grande cantora gospel Ellen Sem Jesus não dá E sem Deus não vivo Pois é um sofrimento É uma aflição Viver sem o amor De Cristo Abadono tudo na vida Se for preciso Mas não abro mão Da minha salvação Quero viver em comunhão Com irmã e meus irmãos Mas sem Deus não vivo Pois o seu amor é puro Só ele é quem tem poder É quem tem amor verdadeiro Meu querido Jesus Cristo Eu quero amar você Jesus Cristo salvador Ele não te abandonou E nem vai te abandonar A hora da sua volta Jesus Cristo está de volta Para lhe arrebatar Quem for ficando Vai sofrer Sem Jesus vai padecer Ninguém mais vai lhe salvar E este louvor O senhor Roberto Rocha Oferece a grande cantora gospel Ellen Jesus Cristo salvador Jesus Cristo salvador Ele não te abandonou E nem vai te abandonar A hora da sua volta A hora da sua volta Jesus Cristo está de volta Para lhe arrebatar Quem for ficando Quem for ficando Vai sofrer Vai sofrer Sem Jesus vai padecer Ninguém mais vai lhe salvar Jesus Cristo salvador Ele não te abandonou E nem vai te abandonou E nem vai te abandonar A hora da sua volta Jesus Cristo está de volta Para lhe arrebatar Quem for ficando Quem for ficando Vai sofrer Sem Jesus vai padecer Ninguém mais vai lhe salvar Aleluia Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos E é mais um lindo sucesso Do senhor Roberto Rocha Grande compositor musical E traduções e eventos Sou E não nego Sou Um infiel declarado Sou Por você Desprezado Por você Mulher Quando Eu te procuro Você me diz Que vai Fazer um café Te vejo assim Te vejo de saia Sei o que você quer Pra levar Um par de gaia Todas as noites Eu te procuro E você não quer O que vou fazer Vou arrumar Outra mulher Sou Infiel Declarado Pois Se me trocar Não Dói em Ninguém Garotinho Da Celeste Talvez Todas as noites Eu te procuro E você E você E você Não quer O que vou fazer Vou arrumar Outra mulher Sou Sou Infiel Declarado Pois Chifre trocado Não Dói em Ninguém Pois Chifre trocado Não Dói em Ninguém Roberto Rocha Produções Divulgações E eventos Garotinho Garotinho Da Seresta O Novo Astro Do Brasil E é mais um lindo sucesso do senhor Roberto Rocha Grande compositor musical Hoje com ela eu vou quebrar a cama e mostrar para ela como é que se ama Eu já fiz um convite pra gente sair Ela já me disse que ia pra me seduzir Ela vive me provocando pra valer O nosso encontro Um uísque Vamos beber Depois lhe levo pra casa Vamos namorar A noite inteira A gente vai se amar Eu já sou apaixonado Por você Depois dessa noite Jamais Eu vou te esquecer Garotinho Da Seresta O Novo Astro Do Brasil Demais Ela vive me provocando pra valer O nosso encontro Um uísque Vamos beber Depois lhe levo pra casa Vamos namorar A noite inteira A gente vai se amar Eu já sou apaixonado Por você Por você Depois dessa noite Jamais Eu vou te esquecer Depois desta noite Jamais Eu vou te esquecer Roberto Rocha Produções Divulgações E eventos E esta daqui É mais um sucesso Do senhor Roberto Rocha E Produções E eventos Eu não olho Para as outras Nas ruas Meu amor Por você É sincero Traição De você Não espero Não espero Isso de você Todo meu amor É puro E verdadeiro Não é estrangeiro Não é estrangeiro Eu quero amar você O meu carinho O seu carinho É uma explosão de amor Os meus olhos É só pra você Eu quero viver com você Não me deixe por favor 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 Com você Com você É amor De verdade Com você É sempre Que eu quero Não me deixe por favor O meu carinho O seu carinho É uma explosão de amor Os meus olhos É só pra você Com você Com você Com você Com você Eu quero viver Garotinho da série É só vivo Roberto Rocha Produções Divulgações E eventos E esta daqui É uma história real Do grande compositor Senhor Roberto Rocha E Produções E eventos Eu Roberto Rocha Um homem Sonhador Eu Sou um filho Nascido No estado Da Bahia Sou Um brasileiro De garra E de fibra Logo Cedo Na minha Juventude Vim Pra São Paulo A capital Do progresso E do crescimento De todos Os cidadãos Trabalhadores Que sonham E acredita E aqui Faço um pouco De tudo Sou Trabalhador E sou Um artista Compositor Musical E produtor De eventos Agradeço A Deus Pela saúde E coragem Pela vida E assim Longe Da minha Terra Natal Estou Tentando Vencer Trabalhando Noite e dia Para conseguir Os meus Objetivos E voltar Um dia Para minha Amada Querida Bahia Mamãe Mamãe Me espere Mais um pouco Logo Estarei Voltando Pois Eu te amo E vou cuidar Da senhora Pois A minha vida Na cidade Grande É corrida E muito E muito Sofrida Vencendo aqui Ou não Um dia Vou voltar De São Paulo Para a Bahia E viver E viver Ao lado Da senhora Minha mãe Querida E pra finalizar Eu não posso Esquecer De deixar De falar Agradecer Ao meu amigo Daniel Empresário Da empresa E Tessu Que foi Igual Um pai Pra mim Que fez De tudo Por mim Aqui na chegada Em São Paulo Obrigado A minha Gratidão Por você Meu amigo Não tem fim Obrigado Gratidão Por você Não tem fim E é um sucesso Uma história real Do senhor Roberto Rocha Grande compositor Musical E produção E eventos Roberto Roberto Faz eu chorar não Roberto Graças a Deus Eu agradeço A Deus Que na vida Da gente Não é só Dinheiro Jamais Na vida Da gente É isso É o amor Que a gente Pranta É o amor Que a gente Colhe Daquilo Que a gente Prantou Eu fico Muito contente De saber O carinho Que você tem Comigo Eu sei Que você Leva uma Gratidão No peito Embora Que eu Acho Que eu Não fiz Nada De mais Por você Como fiz Por dezenas E dezenas De pessoas Que passaram Pelo meu caminho E aquilo Aquilo que eu Sempre falo Para os meus filhos É somente A gente Andar direito E fazer as coisas Certas Além de Deus Nos abençoar E prosperar Na nossa vida A gente Acaba levando Para o resto Da vida Isso aí Que você fez Cara Você é uma pessoa Que você nunca Esquece de mim Sempre você me liga Sempre você manda Um abraço Cara Eu Tenho a certeza Que Eu sou muito Grato Por isso E sou muito Feliz Por ver Esse sentimento De De carinho E De amizade Que você tem Por minha pessoa Muito obrigado Cara Vou mostrar Sua música Para muita gente Aqui Tá bom Fica com Deus Roberto Rocha Produções Divulgações E eventos